Fala aí rapaziada, como vocês? Bem, espero que sim. Famos gerados de honras trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E manos, dessa vez estamos aqui com The Walking Dead e dessa vez é a Definitive Series. Onde todos os jogos estão reunidos em um, então creio que as escolhas desse aqui... Tipo, faram um loading com o segundo jogo, que não acontece se você baixar um e depois o outro. Já que o sistema da Telltale tá offline hoje em dia. Estou aqui porque esse episódio aqui seria o 2, no caso vai ligar com o primeiro. Que eu fiz há bastante tempo atrás, eu acho que eu nem tava nesse cenário aqui. Inclusive eu nem morava nessa casa aqui. Mas agora tudo está mudado. O meu bigode está maravilhosamente maravilhoso. O meu cabelo cresceu bastante e agora eu estou usando toquinha. Então, let's go. E agora eu tenho um ledzão, bonito, gostoso. E o jogo está rodando a 1080p, 60fps. Uma das mudanças seriam esses traços de HQ e agora ele corre. O que ficou meio escroto, mas tudo bem. Vamos em Alson, vamos continuar aqui a nossa série. Calma aí. Dá pra falar agora que ele menta ainda não. Só vamos então. Segundo episódio do Walking Dead. E a legenda desse aqui é a original do jogo. Então, easy. Não tem nenhum mod nesse gameplay aqui. Mas já começou o vídeo com essa pergunta, né? Eu não vou deixar você alone. Vamos ir em algum lugar seguro, que está perto, ok? É uma boa ideia. Eu acho que a minha toga ela está, sei lá, mano. Eu tenho o toque, tudo tem que estar no meio perfeitamente, senão eu fico muito desconfortado. Ei, cara! Caralho! Não nos come! Nós não vamos te hurtar. Só estou sujo, mano. Eu pensei, por um segundo, que você e o pequeno homem, ambos iriam nos dar o chão. Nós precisamos de ajuda. Você está tentando sair daqui? Porque você deveria estar. Essas coisas estão em todo lugar. Eu não vi nada mais como esse neighborhood, desde o downtown Atlanta, 15 milhão atrás. Eu sou Sean. Sean Green. Lee, isso é Cributin. Sean Green era aquele... Ele tinha na série, não tinha? É que faz tempo que eu vi, mano. Nós não deveríamos estar fora em aberturação assim. Como se você ajudá-nos a limpar a caminho, e nós vamos levar você e a sua filha de fora daqui, e para a minha família. É que deve ser mais segura lá. Eu não sou um pai. Eu... Só um cara. Só um cara. Um cara? Sim. Ela está em casa? Vamos lá. Estarmos por muito tempo como um erro. Oh, sim. O que você quer fazer? Eu... Eu... Os monstros estão vindo. Eu não tenho escolha. Lee, vá rápido. Vamos lá. Oh, sim. Como é que empurra o carro? Aperta no mouse. Bora ali. Um climentar mais forte. Mais um. Eu acho que ia ser mais da hora. Para apenas algum cara, parece que você salvou um monte de vidas hoje. Eu acho que ia ser mais da hora. Se para empurrar o carro, a gente tivesse que apertar o botão. Várias vezes. Ia ser mais impactante. Eu acho. Minha sincera e o meu de opinião também, né? Vocês podem facilmente discordar de mim. Não que me importe também. Vocês percebem que... O jogo, ele se mantém em 60 FPS, constante. Mas na hora de ação, ele cai. Sendo que o PC tem total força para rodar isso aqui. Se o Play 3 rodava, tá ligado? Tudo bem que ele agora está todo... O jogo está todo remasterizado. É isso que eu ia falar. Green, mano. Chow Green. Eu conheço esse nome de algum lugar, velho. Obrigado por Deus que você está bem. Eu estava preocupado por estar ruim aqui também. Estou quieto como o usual nos últimos alguns dias. O Bracken, por exemplo, acha que o senhor se tornou mal, mas isso não é nada novo. Esse aí é o Herschel, né? É que tudo ali dava para falar, tá ligado? É que tudo ali dava para falar, tá ligado? Tá ligado. Bem, parece que você se tornou muito ruim aí. Ok. Sim. Não está fazendo muito bem. Eu posso te ajudar. Sean, vá para lá e procurar a sua irmã. Você, peça um sábado na piscina e eu vou ver o que eu tenho. Vamos ver. Sim. Isso é um desfile. Pode ser pior. É isso que parece. Parece que as coisas se tornaram mal na cidade. O que você disse que seu nome era? Foi... Lee. É o Lee. Prazer em conhecê-lo, Lee. Eu sou Herschel Green. Como isso aconteceu? Acidente de carro. Onde você estava indo, antes do acidente de carro? Estava saindo da Atlântia. A notícia diz que permanece. É, bem, isso é um erro. Nós acertamos um cara. Uma dessas coisas que você está ouvindo sobre. Na rua. Quem você está com, a garota? Eu estava com um policial. Ele me deu um passeio. Eu sou muito bom com ele. Eu sou um muito bom cara. A casa está cheia com a minha. Nós temos outra família desplazada de três, dormindo no bairro. Você e sua filha são bem-vindos para restar lá. E estamos terminados aqui. Eu não encontrei seu nome, caro. Clem... Clementine. Eu não consigo imaginar o que você está passando, Clementine. Eu estou procurando para ela até encontrar nossos pais. E aí, pai. Então, eu estou pensando... Primeiro que amanhã... Nós temos que reenforcer a frente ao lado da farm. Isso não parece necessário. Eu não sei o que você viu na televisão ou 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 ouviu na rádio, Mas há alguma coisa séria... Que atrapalha o fã. Eu não acho que ninguém sabe o quanto é grande ainda. Se seu filho está certo, você vai querer fortificar esse lugar. As coisas assim não acontecem aqui, Sean. Pai, eu estou sério. Lee, vamos lá. Diga-me o que você viu lá, cara. Cara, o legal é que esse cara... Um ovo foi atropelado. Ai, 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 ai. Eu vi um copo voltar dos mortos. Bem, faça o que você acha que deveria. Nós temos muitas tarefas, como é. Lindo esses caras no barco e podem ajudar na manhã. Nós temos que fazer isso. Realmente. Eu já disse, ok. Bem, estou tudo aqui. Deve começar a sentir melhor amanhã. Obrigado. É sério. Você desiste? Não sei. Você provavelmente está lidando com uma infecção. O que fazemos então? Provavelmente precisamos te atrapalhar. Nós vamos limpar, se reestrutá-lo e você vai ficar bem. Ok. Isso seria preferível. Há blanquete e tal no barco. Nós vamos ver você mais tarde. Vem amanhã. Que jeito você acha que você está indo? Para o Macon, eu acho. Tudo bem, então. Enfim. Um homem desconfiado. Com motivo, né? Porque... né? Esquece como... Manor. Manor? Como quando um arco poupa? Só assim. Eu esqueci a minha mãe e o pai. Eu acredito, Clem. Quanto longe está a Savannah? Bem longe. Oh. Ok. Eu amo você, bebê. Eu amo. Porque de certa forma é bem triste mesmo. Mas enfim... Cá estamos nós. Fazendo nossa própria experiência, não é mesmo? Você já jogou esse jogo? Você já já jogou? Ei! Seja! O cara fazendo um cosplay de idiomas ali, mero? Eu gosto do Kenny. Duc. Duc? Sim, nada que ele me preocupa. Como água na boca de um duc, sabe? Isso é um trajeto valentíssimo, recentemente. Sem brincadeira. Mas, francamente, acho que é porque ele é louco como uma baga de amarras. Pai! Mas ele faz isso com entusiasmo. A palavra é que você estava no caminho para Macon. A família está lá. Bem, Macon está no caminho, e, pessoalmente, eu gostaria de agradecer a companhia de um cara que... e, se torna um pouco de cabeça, se ele tem que. Eu vou ver o que a garota gostaria. Ah, eu tenho que consultar a senhora. Eu entendo. Duc, Duc, isso é Li. E, uh, o nome da garota? Clementine. Clementine. Duc é um nome muito bonito. Obrigada. Bem, nós devemos ir para o trabalho. Nós todos vimos o que essas coisas podem fazer lá, então, o mais rápido que nós conseguimos, o melhor. Eu quero construir uma garota. Sim? Bem, eu preciso de um bom formato. Você pode sentar no traqueiro e me gritar quando eu tomar um descanso de água. No traqueiro? Cool! Duc e eu irem para ele. Cool! Eu posso manter um olho na sua garota aqui na porta. Nós podemos visitar. Visitar? Não dá para conversar. Vamos conversar com elas duas primeiro. Ei lá, garota. Então, uh, o que você faz quando os corpos não estão caminhando? Eu sou uma veterinária de volta em Fort Lauderdale, como o Herschel aqui, mas mais com cachos e cachos, e, uh, não com carros. O que é isso que você faz, Li? Eu costumava ensinar na Universidade de Georgia. Nós precisamos esperar que possamos voltar para o nosso trabalho em breve, Li. Voltar ao normal. Não, isso pode permanecer assim. Não, eu já era. Eu me deixei um pouco de tempo atrás. Isso é muito ruim. Bem, eu ouço pessoas sempre queimarem para o colégio depois de um grande desastre. As pessoas não querem morrer ignorantes, eu acho. Eu vou fazer um comentário aqui. Como você conseguiu lidar com essa cidade? Ele é a única que queria voltar para o selenque. Nós passamos tantas pessoas que precisavam de ajuda, e... nós passamos pessoas... sobre algumas, apenas... apenas... Está bem, está bem. Você não precisa falar mais. Eu quero ir à casa amanhã, mas mesmo então eu não posso levar as coisas que nós... as coisas que o Doc passou. Eu, sinceramente, acho que ele não liga. Eu continuo até o momento antes de que você sabia sobre tudo isso. Isso pode tudo ser providência, você sabe? Não o que nós vimos. Você nunca percebeu quando algo está acontecendo com você, o que você está sendo dado. Talvez isso tudo funcionasse. O seu optimismo está... refrescante. Novo. Nesses últimos alguns dias, pelo menos. Vocês dois, na verdade, parecem relaxados. Eu acho que estamos fazendo tudo bem. Clementine estava me dizendo sobre a primeira aula. Oh, como é isso? É fácil. Bem, sim. Então, você está bem? De qualquer forma, é quase como que nós não vimos pessoas com as pessoas nos próximos três dias. Então, ela fala umas coisas tão... Toma, tá ligado? Ok, Lee. Clementine está na primeira série. E pelo visto, ela tem oito anos. Que eu esqueci de falar antes. Vamos falar com os dois aqui primeiro, né? Tudo bom, meu? Não abre. Construindo pra caralho aí, né? Como você está fazendo, Doc? Bom, eu vou dirigir o tráter. Ai, irmão, lá... Tira a mão. Lista com a sua mão, Sean. Você sabe como dirigir? Não, não. Eu posso te dar uma crítica da Câmara dos Estados Unidos. Eu estou bem. Sean ainda trabalha naquela peste. Putz, você não fala, meu? Quer ajuda? Isso seria ótimo. Se você pudesse cortar essas duas boas para o lado, isso vai segurar as coisas. Vamos lá cortar, então, meu, nobre. Nem perguntamos onde, marcação, não. Só... só toma. Não, ele não. Eu vi um garoto na Atlântia matar um garoto. Um garoto. Ele o tirou bem no cara. Cara, tem um garoto do seu lado, velho. Você tem que fazer o que você pode para sobreviver. Tipo, colocar uma arma na cabeça do garoto e pegar o trigo? F*** isso, cara. Você nem nem hesitou. Ele só virou, colocou a arma na cabeça do garoto entre os garotos e pegou o trigo. Você não vê coisas assim. Isso não é como nos filmes. Eles não caem como você acha. Você tem que fazer isso? Fazer o que? Matar. Você ainda teve um doido? Oh, uh... Já. Não vou falar o que eu fiz, né? Tem um moleque ali, pô. O pai só quer manter a família segura. E pensa que convidando as pessoas é uma maior atividade do que o que está lá. O que é o seu? Como é a sua família? Tá. Meu irmão e meus pais estão em Macon. Eu espero. Oh, cara. Eu espero também. Talvez não seja tão ruim ali. Isso é provavelmente tudo que eu preciso para cortar agora. Obrigado. Três, tá bom? Tá bom. E olha... Showing está trabalhando. Não ainda. Estou planejando voltar por um pass de fortificação, se você quiser. Nós vamos segurar esse lugar bem. Você, uh... Não, não, não. Não repete não. Não ainda. Estou planejando voltar por um pass de fortificação, se você quiser. Nós vamos segurar esse lugar bem. Poggers. Vamos dar um rolê aqui em volta da fazenda. Cara, essa fazenda é muito bonita. Mas cadê o cachorro que ficava aqui? Ou era para ficar? Vamos falar com o Kenny, então. Hmm. Você sabe o que você está fazendo? Você tem filhos de sua própria? Não. Eu não tenho ideia o que eu estou fazendo. Pelo menos você está honesta. F***. É melhor do que eu estava quando o Duc apareceu. Você vai descobrir. Como o seu filho está fazendo? Bom, eu acho. Kachi tem uma irmã em Memphis. Nós voltamos de volta de visitar ela. Cara, essa é a cidade de São Real, velho. E algum cara pegou o meu filho. Eu pensei que ele estava me machucando. Eu estava com o diabo em cerca de 2 segundos. E... Cristo. Fiquei feliz que eu estava lá. Nós vimos muitos corpos antes de nos despedirmos em Herschel. Mas... Nós somos uma família difícil, Lee. Não tem nada que nos faze. Então, o que é a sua família? O nome dessas... Cidade é muito quesita. O nome dessa cidade é muito quesita. Se eu tivesse, pelo menos... Se eu tivesse, pelo menos... Você tem um pão. Eu sou um pesquisador comercial. Caçando mackerel, dolphin... O que é que está comendo e pagando. Kachi não seria louco sobre isso, mas... O pão não é tão ruim. Até mais. É um dos planos de alguém da série, velho. É, na verdade, um pedaço de mal. Mas Hall está tudo bem. Como você saiu da Atlanta? Eu tive uma caminhada e depois eu estava em uma caixa. Eu passei até que seu garoto me encontre. Hum... Bem... Você não é pior por onde? Essa farmácia é uma boa placa de terra. Ha! Se você me disseram 20 anos atrás que eu ainda estaria fazendo isso... Eu diria que você estava cheio de mal. Nunca havia um plano... Ter um lugar como esse. Foi na família... Eu acho que eu também. A família é importante. É tudo que importa. Você acreditou com isso? Você acreditou com isso? Onde está a sua família agora? Paios? Criança? 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 Meu pai está em Macon. Com meu irmão. Bem... Eu espero que eles estão bem. Mas agora você tem essa pequena mulher que se cuidar de mim. Clementine, não é? Você acreditou na ela? Eu estava sendo atacado e ela veio para o meu rescate. Aprenda a mentir. Hum... Posso lhe dar um pedaço de advogado? Claro. Eu não sei quem você é ou o que você fez. Vamos dizer que as coisas não ficam melhor nas cidades. Ou elas ficam pior antes que elas fazem. Você vai ter que depender pela honestidade dos estrangeiros se você vai fazer isso. E se essas mesmas pessoas se perguntarem o seu, você vai estar em problemas. Mas pelo menos você tem a consciência de ouvir um homem que lhe deu advogado. Vá! Eu vou pegar a minha arma. Bom,음, ajudem-me, por favor. Eu vou pegar a minha arma. Um colher principalmente... Voz, ajuda-me, por favor. Ouvi... Vamos matar os Redmachine? Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não deu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpe. Desculpe? O seu filho está vivo. Você não tem que ser desculpe. E você... Você nem tentou ajudar. Eu estava preocupado sobre o filho. Mas você não estava preocupado sobre isso. Por favor. Just go. Get out. And never come back. É foda. Você tem que ir para o Macon, se você quiser. Não tem para onde ir mesmo, né? Todos concordam. Eu espero que todos concordem, né? Que a culpa mesmo foi do atentado. Mas tudo bem. Caso você discorde. Sabe? Mas... Que foi? Não podemos negar. Tudo bem quanto a gente vai. E é bem o suficiente. Muito bem. Chegamos no belo local. Assim que a gente ficar livre do mapa, eu vou olhar quanto tempo de vídeo tem. Se tiver um tempo maneiro, eu vou parar já. Ei, você é amizadeira? Os truques morrem sem gás. Cara, não se grita em um apocalipse. Seu imbécil. Toma. É o Gleim. Engraçado que dessa vez é o Gleim mesmo. Normalmente quando a gente fala que é o Gleim, é só um asiático aleatório. Mas dessa vez era ele. E não podemos apenas deixar as pessoas morrem. Quando eu digo que essa porta está feita, não importa o que, eu quero dizer. Nós não sabemos quem essas pessoas são. Eles podem ser perigosos. Pelo menos, eles poderiam deixar eles direto para nós. Onde é a sua humanidade? Eles teriam morrer lá fora. Uou, relaxa a boca, senhora. We're just people trying to avoid those things. Just like you. Don't come in here and swear at me. I'll say whatever I want if you start threatening these people. You'll have to excuse her. The hell he. Or anyone will. This is about survival. Do you guys not see what's happening? What is it? I... I have to be... I go out there again in a second. I bet you would. In a minute, Gleim. They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you should go join them then. You'll have something in common. God damn it, Lily. You have to control these people. Carly and Gleim just ran out there. She's the leader here. But it looks like she's losing control of her people. If you were in my shoes, you'd be there. Holy shit. Son of a bitch. One of them is bitten. Carly and Gleim just ran out of the way. He wasn't bitten. Hell, he wasn't. We have to end this now. Over my dead body, we'll dig one hole. No, I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. You want to get it? Oh, caray. We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him out. Or smash his head in. Kenny, stop him. Hey, what do we do about this guy? Dad, it's just a boy. Lily, I'll handle this. But your heart, Dad. You need to calm down. We reason with him. With the bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. Everyone, chill the fuck out. Nobody is doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us and they will get in here. And none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten. That's how you turn. He's not bitten. Please stop this. It's upsetting him. Oh, I'm upsetting him. Upsetting is getting eaten alive. Dad, we get it. It's a big deal. What if this was your daughter? Never would have happened. She's not some snot-nosed toddler, okay? She's United States Air Force. Fuck you and her. I'm gonna kill him, cat. Just worry about duck. Lee! Yeah? There's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, when she's dead, he'll probably pounce on your little girl. Then we deal with it there. But right now we're just freaking everybody out. Then get ready to deal with it because that boy is bitten. It's not gonna happen. It is. And we're tossing him out now. No, you don't touch that boy. You don't touch anybody. I've got a little girl I'm trying to protect here too. You want to get violent, you old fuck? Well, come on! You better have a plan to kill me though, because it's me before anyone else in here. And it's almost like a criminal. Come on, Tony. 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 You're okay? Just great, thanks. Come on, Tony. Cara, esse cara é muito filho da mãe, velho. Pai! Deus ganhou. Muito obrigada. Precisamos de nitroglycerin. Por favor, saia lá. Eu vou guardar meu pai. Todos os outros devem se divertir e procurar qualquer coisa útil. Podemos estar aqui por um tempo. Eu estou começando a pensar que essa droga não é uma solução permanente. Você está certo. Isso não é exatamente Fort Knox. O que você sugere? Precisamos tanto gas como possível, para que todos possamos sair da Makan. Rápido. Então eu vou sair e pegar gas. Eu vou. Ele bate no peito e é isso. Você sabe o seu caminho? Doco? Viu e criado. Se você vai fazer isso, aqui é um walkie-talkie se você chegar em um lugar curto. Espero que você não vai precisar. Legal. Clementine tem o outro. Veja com ela e volte aqui o tempo que puder. E você? Qual é o seu nome? É Lily. Meu pai é Larry. O negócio é que é para pedir as coisas, ela está mó calminha, pá. Mas para baixar a porra da bola, não. Ainda não, ainda não. Agora não. Não, não. Ok, deixa eu saber se você quiser. Já vou aí, mano. Calma aí. Estou xericando ainda. Tá, então o Doug, ele sabia fazer as paradinhas lá. Então eu já sei a habilidade de todo mundo aqui, vou ser sincero. Mas eu vou... Mas eu vou... Eu vou checar tudo, porque de itens eu esqueci mesmo. Eu sei que por aqui tem três ou quatro barras. O remédio está lá. O remédio está lá, a gente já sabe. Aqui tem mais uma. Tem como conversar com um babacão ali também. Eu não vou oferecer chocolate para você não. Eu não sei se eu tenho seu nome. É Lee. Lily. Meu pai é Larry. Eu estava fazendo o que eu tinha para antes. Todo mundo estava. Agora o coração está agindo novamente e eu não estou poderosa para fazer nada. E aquela violência antes com o meu pai... Isso não ajudou. O que você pensa sobre tudo isso? O que tem que pensar? Os mortos estão passando, caminhando, comendo as pessoas e os tornando em mais... Mais... Eles. Eu quero dizer, Jesus. Nós precisamos ficar juntos e passar por isso. Primeiro eu vou parar de falar no meio do diálogo. É... Eu vou fazer igual os vídeos de Dragon Ball. Vou fazer capítulo por vídeo. Você está daqui? Eu trabalho em Warner Robins, na Terra. Sim, eu sei. Piloto? Não. Só coisa mecânica e administrativa. Eu falo com um monte de malditos e burocráticos todo dia. Às vezes um avião, se eu for sorte. Você? Eu trabalho no UGA. Eu falo com alguém aqui quando vocês fizeram aqui? Não. Esse lugar foi bem descoberado. Nós tiramos uma boa Cindyão fora do de trabalho. Você está bem? Sim. Eu estou bem. Eu estou bem, então... Eu não sabia ninguém aqui? Sim. O proprietário, nós estávamos perto. Desculpe. Nós encontremos uma irmã velha em de trabalho. Ainda explicou Ele não ajuda muito, sabe? É apenas que... Nós temos filhos aqui, famílias Ele e eu somos famílias Eu estou dizendo que algumas pessoas não podem ter um tempero assim Mano, parece que você pode É apenas o seu caminho Não faça ele a razão por que tudo está fechado Mas ele foi, mano Onde está a sua mãe? Savannah, acho Que legal que ele foi um motivo de tudo E todo mundo está... Não, eu não sou o seu pai Eu encontrei ela em uma casa que não é de Atlanta Ela está vivendo por si mesmo Eu acho que os pais das garotas não conseguem Eu ouvi uma mensagem de responder Eles estavam em Savannah Ela estava em casa com o sentador Não foi bom Bem, ela é sorte de ter você Eu vou voltar com ele Então eu volto Fica aí com esse outro Tostário Eu Então vamos continuar procurando o barrinho de cereal Aí, o quatro Poggers Acho que só tem isso Nós não podemos deixar qualquer coisa acontecer, Ducky Eu sei, cara Então eu vou misturar agora Ei, Lee Você realmente me deu ajuda a esse velho velho Sim Nós fomos empurrados, sabe? Você não tem que me dizer Eu estava pronto para tirar a cabeça do homem De qualquer forma Nós, Cat e eu Agradeço o seu apoio O legal é que se você Se você Se você Se você How's Duck doing? It's okay It was just a shock We're lucky as hell Nobody got nabbed on the way in here Little kitten How's she doing? Eu vou falar com ela Well, a família está morta, então... Isso é terrível, Lee Isso é terrível, Lee Bem... Ela parece que está lidando com ela tudo bem Ela é apenas uma garota, Ken Lee diz que ela passou dias por sua própria Isso custa dificuldade Mas você não tem ideia Que tipo de desigualdade Que acontece com ela Cada segundo que a família está desaparecendo Vocês estão bem? Nós estamos bem Tudo bem, considerando O que é você, Duck? Nós todos estávamos muito O que é o plano? O que é o plano? Seguindo bem, eu acho Parece muito perigoso Então... Nós devemos esperar para as coisas se arrem Você disse que sua família está aqui, em Macon? É verdade Onde estão eles? Devemos ir procurar por eles? Eles estão... Oh, meu Deus Você acha que... Como? Eu só sei, ok? Cat, não é nosso negócio Lee, você tem um segundo? Claro Queria dar o chocolate para um moleque Mas... Foda Aconteceu 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 O que você pode fazer quando você olhar para isso Mas em um momento Quando as coisas estão realmente fora de controle Você não tem nenhuma escolha Eu acho Eu acho E tento deixar Cosplay do John Enfim Vamos dar o bendito chocolate que esse diálogo não acaba nunca É isso aqui, ele só olha e é isso, tá ligado? Nem fala nada Não vou falar com aquele mentário que eu esqueci Ah, não era, a gente não era, só o irmão A gente ficou excluído, meu Cara, eu esqueço que a gente consegue correr aqui, velho Parece que ninguém tinha uma chance de donar alguma coisa antes de tudo ir embora Vamos conversar com a menininha Eu tenho um chocolate Não sei se você está bem? É, eu acho que você está fazendo um bom trabalho Então, uh... Você está bem? O que? Sim, sim, eu estou bem, eu só... Eu estou bem Isso é bem Sim, eu acho que sim Ser bem é bem, apesar das circunstâncias Sim Que um belo diálogo Ok Toma um chocolate Muito bem, mas aqui você vai Obrigada Claro É um snicker, mano A gente deu um snicker Tá, agora a gente vai consertar o rádio Enfim Hum... Não tem baterias nesta coisa O que agora? Você sabe que não tem baterias nesta coisa? Sim, claro Eu quero dizer, sim Não Eu posso tentar encontrar alguma coisa Precisa também Obrigada Eu realmente não saberia o que olhar Finge que eu não falei isso Deu um soco na mesa, sem querer, mano Eu não posso... Eu não posso pensar sobre eles nesta coisa Oh, sim Vamos ver... Como você está? Ok Como você está? Ah, tá. Você ouviu de Glenn? Não em um pouco. Eu vou continuar olhando. Ok. 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 Nossa, ela não segura a língua mesmo. Não. O mundo está acabando lá. Quem importa quem eu sou? Se você não acha que as pessoas encontrarão alguma razão para te tornar, especialmente quando o fã se derrubar o fã, você é loucura. O que é? Você parece um cara bem, e a última coisa que precisamos é drama. Você tem essa garota que cuidar de mim. Olha, não me me perguntei em isso. Eu não planejando. Bom, porque se isso lasts mais um pouco de tempo, e você é uma detrimento para a grupo, então nós teríamos um problema. Eu não me perguntei em mim. Eu só mantenho para mim. Como eu posso confiar você? Você não pode, eu suposto. Mas você não tem muitas outras opções. Beleza, então, meu nobre. Essa porta leva para a alheia de trás. Ah, a filha está ali, ó. Parece que um desses eram maravilhosos que foram mortos. Eu tento ser um híbrido, talvez. Ou um protector, pelo menos. Bom, pensei que era filha. Vamos ver o que temos. Tá, então... A gente pode conversar com ela? Acho que não vai ter nada, não. O que é isso? Isso é o meu pai. Ele se sentia por aqui, de vez em vez. Ela só cagou forte, tá ligado? Eu deveria acelerar um caminho para abrir aquela porta. Você deveria ter essa porta acelerada, hein? Posso me ajudar? Claro. Claro. Eu acho que a gente vai ter que apertar o botão, não é? Como você está fazendo? Sim, não é tão pesado. E como com tudo fora? Não é bom. Não, não é. Mas eu acho que isso vai ficar bem. Isso aí. Ok, vamos lá. Você tem filhos? Não. Você não tem uma família? Será que só tem pergunta bosta? Você joga esporte? Eu joga esporte, mas eu não gosto muito disso. Eu não estou louco sobre isso, também. Ok, um pouco mais. Sim. Por que você não quer falar sobre a sua família? Eles, tipo, te amam? Eu não me culparei. Por que você lutou? Eu me culparei com a minha mãe, às vezes. Eu não me culparei com a minha família. Isso é tão triste. Vamos fumar essa coisa. Você está bem? Eu me culparei com o meu dedo. Está se fulgando? Um pouco. Nossa senhora, é um mar vermelho. Cacete. Um bandit. Vai lá. Oh, a TV! Por que ele meteu a TV lá na casa do cacete? Tem que ter o remoto para essa coisa aqui em algum lugar. Tá, mas se você pegar, a gente vai... Tá, vamos ajudar a garota primeiro. Vamos olhar essa deda. Como? Isso me culpou. Vamos ver se podemos fazer algo sobre isso. Vamos pegar essa peça cobrada agora. Sim, por favor. Lee? Sim? O que se meus pais estão em casa e eu não estou lá? Eles, uh... Traçam-nos lá. Não precisa ser muito sincero também. Sim, ok. Nós devemos guardar. Eu tenho meu walkie-talkie, caso eles puderem que eu fossem assim. Stay close to me until then, ok? It's the remote to my dad's TV. That's what I figured. That's the door to the pharmacy. We should be able to find tools for Larry there. It's light. We need to track down the keys if we're going to help Larry. That's what I figured. That's what I'm going to do. I think there's nothing I need in here. I knew he got that TV to watch baseball in here. But I caught him watching his stories more than a few times. Want to head back into the drugstore with me? Ok. Lee? Yeah? You're not bad, right? Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? No. No, he wasn't. Oh. Was he bad? He was. No. He's supposed to watch. He was working hard to watch. Or what it's watching... He's got to watch them. Hey there. This is Glenn. And, uh... I'm kind of in a jam here. Little girl, if you're there, Can you put your daddy on the phone? Or on the talkie, or whatever? This is Lee. What's up? Então, eu estou lá no motor, e... eu estou ficando. Estou ficando? Sim, eu vi uma chance de pegar algumas suprimentos para o grupo. E um monte de roando-os tem que me derrubar. Eu estou escondendo aqui, mas eles não vão sair. O que é? Glenn está ficando lá no motor. Ei, Glenn. Nós vamos conversar e enviar um grupo para vir a você, ok? Ah, ótimo. Eu sinto bem até então. Está bom. Eu vou guardar isso até que nós vamos voltar, ok? Eu vou cuidar bem. Eu vou cuidar disso. O que você acha? Eu acho que o Doug não é muito bom em torno de zumbis. Você tem sua família aqui. Eu vou levar a Carly e ela morta-os para o motor, encontrar Glenn e voltar aqui tão rápido que eu puder. Se é o que você quer fazer... Alguém tem que ter. Sim, eu estou lá. Bom, não parece muito ruim agora. Deixe-me saber quando você quiser sair. Eu poderia usar o jogador. Enfim... É... vamos... Vamos consertar essa bosta aqui primeiro. Beleza, então. Vamos lá fora. Como estamos fazendo? Bom. Quer ir olhar para fora fora? Vamos olhar para fora. Ok. São processos. Processos. Só que a gente tem que pegar o Glenn também. Só que quando a gente pegar o Glenn vai acabar com tudo. Como ele quer? Não. 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 E por último que ele puder me levar a diga de si. Não. É muito importante. Se tudo isso se torna. Sim... Nós devemos manter a água fora daqui. Você acha que você pode fazer algo com isso? Você sabe o que eu poderia fazer? O que é isso? É universal. Eu poderia programá-lo para trabalhar com essas TVs na rua. Só espero que o poder ainda esteja. Você só pode fazer isso? Eu lembrou todos os códigos quando eu estava no A.B. Vamos tentar. O que é isso? Bem, terminado, cara. Toda essa droga pode salvar uma vida. Quem quer dizer que ele já não tem? Eu tenho alguns deles para ter atenção. Mas não é suficiente. O que é isso? Eu não posso chegar a essa droga. Ei, cara. O que você está fazendo? Nós... Nós não podemos nem pensar em ir fora daqui. Se a droga está fora daqui, por certeza. A chave está lá. Esse cara lá tem as cordas. Como você pode ser certeza? Eu encontrei isso na oficina. O cara e o foto trabalhou aqui. O cara com a foto trabalhou aqui. O chave está aqui. O chave está aqui. As levas estão no seu lugar. Eu concordo. Eu preciso descobrir como chegar lá e chegar lá e chegar. Ele não precisava de longo, certo? Não. A pouca segundos. A pouca segundos. Talvez há uma forma de distração e ter tempo para você gastar tempo. O que é isso? 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 Olha, cara. Há muitas coisas que estão tentando entrar aqui. E agora não podemos voltar para a rua. Nós também nos partimos por algumas violações de fogos de fogo. Vocês tentaram entrar lá e pegar armas? Eu fiz, mas era muito risco. E então um monte de pessoas apareceu e eles tentaram. E então o que aconteceu? Eu acho que eles são a maioria das pessoas que você vê caminhando lá fora. O que aconteceu? Isso é uma behade de fortificação de fogo ali. Sim, não funcionou. Como você chegou aqui? Cheguei aqui para morrer com meu irmão. Ele faz o técnico e fez sentido. Então você é local. Você provavelmente conhece os proprietários desse lugar. Não, não realmente. Eu estou aqui apenas por alguns meses e eu gasto muito tempo. Na computação? Não, apenas fazendo minha própria coisa. Como você? Eu cresci aqui. Estou tentando voltar para casa desde o dia que veio. Oh, então você provavelmente conhece os proprietários então? Sim, eu fiz. Boas pessoas. Vamos voltar para dentro. Ok. Acho que é com o Glenn. Não lembro. A gente precisa deixar de qualquer jeito, mas... Tá, mas vamos falar com essa coisinha aqui. Gente boa. Eu vou voltar para lá. Ah. Beleza então. Tá, vamos lá falar com o Glenn então. Esse aqui não ajudou nada não. Vambora? Você é um bom choque. Bem, você não foda com um repórter. Especialmente um que está 3 dias fora da nossa última copa de café. Certo. Você está pronto para sair? Você está pronto. Você? Você? Vamos lá. Vamos lá. Walkie talkie! Pai! Desculpa! 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 Esse cabelo aí tá bom, hein. Nem parece que faz só três dias. Enfim. Você viu isso? Eu acreditava que eu acreditava. Não. Eu acreditava que eu acreditava. Estar prontos para disparar. Guys! Oh, cara. Eu estou feliz que você está aqui. Jesus, Glenn! Ah, isso não foi tão difícil. Podemos sair daqui antes de alguma coisa nos percebe? Não ainda. Há um sobreviver que está lá. Não tem jeito. Nós temos que ir agora. Escute. Eu estava lá procurando gas. E aí, na sala de cornação, eu ouvi um criação que vem de dentro. Quem é isso? É uma garota. Nós conversamos e ela se preocupou. Eu estava tentando ajudar ela. Ela começou a gritar e dizendo que eu estava acreditada. Eu tentava convidá-la que ela não era. E é assim que todos esses caras saíram da cornação. Uma garota quase me pegou. E eu acabei de esconderar na máquina de arroz. Você é sorte. Agora vamos lá. Nós não podemos só deixar ela. Vocês são suicídos. Uma garota. Eu estou salvando ela. Com ou sem você. Pensar se fosse você. Tudo bem. Vamos salvar o filho de Glen em distrito. Ok. Esse é o plano. Você não sabe o quão difícil vai ser para ela sair daquela sala. Sim. Está aberto. Então, nós temos que matar todos eles aqui. E, finalmente, o som sempre atrapalha essas coisas. Vamos olhar. Oh, cara. Ela está me��endo alguma coisa. Fiz isso aqui! Pode esconder por aquela rv se necessário para manter a cabeça. Pode esconder por aquela rv para manter a cabeça. Pode esconder por aquela rv se necessário para manter a cabeça. A nossa cabeça está abaixo. Não tenho certeza de que eu posso levar ambos por mim mesmo. Mesmo se eu tiver uma arma. Vamos voltar para aquela ponte. Segura lá. Vamos procurar uma paradinha legal que tem para lá. Eu acho que eu encontrei um jeito de levar esses caras quietamente. Agora nós temos que levar eles quietamente. Se a gente bater... Vai dar bosta, né? Vamos ver aqui. Nós podemos fazer algo com essa câmera, eu acredito. Se não fosse para aquela ponte que olhe perto da frente. Eu só preciso achar um item, um certo item. A menos que... É... Estava debaixo, literalmente, do meu nariz. Eu poderia ter uma ideia para ela. Boa sorte de eles espalhar até a morte. Isso não é realmente o que eu tenho em mente. Eles realmente querem entrar naquela sala. Eles realmente querem entrar naquela sala. Eles querem entrar naquela sala. Estão me empolgando. Boa sorte! Isso foi frio! O que é isso? É isso aqui que eu estava procurando. Solta o freio. Sparkplug. Você deveria ter cuidado com isso. Vem comigo. Isso foi incrível! Então, escolha o carro. Espera! Deixe-me ver a sparkplug. Por isso que, dentro dessas coisas, torna o carro do carro em um tubo. Olha! Easy! Pegamos o furador de coco. Isso pode escrapar o braço bem. Isso é exatamente o que eu estava pensando. O outro ali está... Essa pique é a primeira peça de walker. Deve ser capaz de levar esses caras fora quando virem ao lado do carro do RV. Estão me derrubando. Isso é exatamente o que eu estava fazendo. Não é. Escolha. É. É. Muito bom! Obrigado por ter meu trabalho. Cara, onde foi a arma? Vamos lá. É legal. Agora nós temos isto. Vocês dois estão prontos? Dois mais. Isso deveria ajudar. Por que vocês deixem atrás, só para que isso vá para a inferno? Ok, estará bem atrás de vocês. Olha! Armada e preparado, rapaz! Vamos! Oh, ok. Vai ter que dar um gritão no Crasto. Se não... Oia! Oh, sim. Cataplaus. Podia ter falado o motivo, né? É muito tarde para isso. A galera, ela foi morta. O que? Eu disse, eu disse, vá embora! Eu estou morta! Mas você não vai só deixar. Vamos calhar. Você pode estar bem. Eu não estaria bem. Meu irmão foi morta. Você vai morrer e morrer e você vai voltar e você vai matar qualquer coisa que você possa encontrar. Você tem um irmão? Eu não quero isso. Não é Christian. Por favor, me deixe. Por favor, vá. Oh... Ok, nós vamos embora. Só... Try to cuidar de você mesmo, ou qualquer hora que você tem. Você tem uma arma. Então... Can I... Borrow it? O que você quer dizer, borrow? Dê-me para mim? Eu posso... Você sabe... E aí... E aí... E aí... Não tem problema. Por favor! Eu não quero ser um deles. Eles... Eles são... Satanistas. Dê-me para ela. O que? Você não pode ser sério. Dê-me. Não! 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 Porque alguém precisa pegar a arma. Não! Não! Ok. Isso aqui é tenso. Deus te abençoe. Tudo bem? Deus te abençoe também. Tem que ter coragem. É legal que eles colocaram uma censura para... Para a placa do carro. Sendo que é um carro fictício. Tá ligado? É o corseiro debaixo do braço? Mas que bosta! Enfim. Todos estão bem? Sim. Tivemos algumas chamadas próximas, mas... Glenn está bem. E... Bem... Nós estamos bem. Eu tenho alguns canos de gás para o seu empenho no tronco do meu carro. Bem de ouvir. E as coisas aqui atrás? Quieto. Nosso amigo ainda está lá e fora. Ele não vai sobreviver mais estresse. A próxima ordem de negócio é pegar essas pílulas na farmácia. Como você está fazendo, Glenn? Você agora. O que é o próximo passo? Não sei. Eu quero dizer... Vocês parecem bem. O que é a sua família? Sim... Eu... 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 Não esqueça, cara. É o seu negócio. Eu odeio o sentimento, como eu não posso fazer nada. Eu sei o sentimento, cara. Eu... 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 Tem que ser na cabeça, meu nobre. Sabe o que é cabeça? Acho que vou ter que mirar aqui, velho, se tá na cara. Será que aqui tem pilha? Cara, se fosse aqui, ó, bem onde eu tô mirando... Era só uma. Caraca, mas é um crânio fudidamente forte também. Meu Deus. Vamos lá. Caraca! Corra! Enfim. Eu tenho as chaves. Excelente! Deus, você é incrível. Vamos entrar lá. Hum, não sabe de nada, rapaz. Pô, agora a gente tem um machado, mas, pô, a chave é tão mais simples. Oh, não. Caraca. Temos que ir para o caminho. Mas, cara, se a gente já tinha... Se tem a chave... Por que que ativou, tá ligado? Não faz sentido. Tô olhando pra cá, tem que olhar pra cá. Oh, sim. Um furador de coco. Ai, ai. Vamos lá, meu. Não abre. Desligar o caps lock, ele tava ligado por algum motivo. Eu gostei desse efeito aqui, mano. Que tem no... É como se fosse um recheiozão. Duck. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou pegar o carro de carro de carro de volta. Faça rápido. Eu tenho que tirar o meu pai de carro de carro. Eu não planejo de dilly-dallying. Eu vou levar Duck into the office e barricade de living hell out of the door behind me. Glenn, quando você ouve me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Nice, that door's not locked anymore. Shit. You three, get on it. I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. Eu não sei pra onde eu vou. Eu realmente não sei. Eu não sei o que eu sou. Eu não sei o que eu sou. Doug, se nós não fazemos isso, você deve saber. Ah, é só o botão. Cheio-chick é tentar. Você disse que eu deveria saber. Shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Kimenta, você pode olhar com algo para ficar entre as mãos? Algo real. Acho que agora a gente controla ela, né? Kimenta, você encontrou algo que eu sou? Nada. Espera. A janela está escutando. Não, não, não. Agora sim, pô. Agora sim, pô. Memória, né, rapaz? Eu encontrei algo. Vai, vai. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá. Aqui é foda. Porque assim, por um lado... Os dois vão ter a mesma função. Mas ela é boa de tiro. Não, não. Eu não tenho nada. Se for... Mpa, não. Não, não. Foda aqui na frente. Vai, mano. Não, não. disorder! Ah Pardon. Oh my... Ah Pardon! Ah! Olha que arrombado, velho. Bora ali. Reação. Obrigado, mano. Bora, é só uma granada explosiva aqui agora, hein. Putz. É por isso que todo dono do estabelecimento tem que ter uma granada guardada. Todo dono. Seja uma vendinha na rua. Ou um hotel. Clementine mora. Amistosa. Oh, man. Clementine. Oh, man. Clementine. É complicado. Eu acho que não sei o que está acontecendo aqui. Eu acho que não sei o que está acontecendo aqui. Parece que ninguém sabe o que está acontecendo aqui. Quando nós nos deixamos alguns dias atrás, poderia ter ido de qualquer forma. Eu tenho que tomar minhas chances. Oh, você pode apenas olhar para mim? Tudo que nós temos iríamos perder se eu deixasse você por 5 minutos. Uma vez mais, eu não acredito que você pudesse fazer isso. Pelo menos ela acredita um pouco na gente, né? E o bom dela é isso. O que ela pelo menos vai perguntar um pouco. Você tem que fazer o que você tem que fazer. E eu tenho que fazer isso. Eu respeito isso. Vocês sejam seguros. Nós vamos tentar. E, Lee, você sabe, se isso não vai melhorar, as pessoas irão desistir. Se você irão desistir do outro lado. Você vai simplesmente deixar eles? Você disse a Carly para dar ela a arma. Sim, eu disse. Talvez você está certo. Eu não sei como fazer alguma coisa assim. Eu não sei como fazer alguma coisa assim. Eu não sei como fazer alguma coisa assim. De qualquer forma, eu vejo você em volta. Não sei como fazer alguma coisa assim. Oh, sim. O que aconteceu? Engraçado, desculpa. Agora a gente fala com... A gente está livre agora? Não. O nosso caminho é sempre para a frente. Ei, kid. Ele joga no peito do seu pai. Eu acho que a gente não precisa falar com ela não, né? Vamos falar com a Tia Zona aqui? Eu acho que a gente não precisa falar com a Tia Zona aqui. Eu acho que a gente não precisa falar com a Tia Zona. E aí, eu acho que a gente não precisa falar com a Tia Zona. Eu acho que a gente não precisa falar com a Tia Zona. Eu acho que a gente não precisa falar com a Tia Zona. Eu ia ajudar com a Tia Zona. Eu ia ajudar com a Tia Zona. Mas você ajudou a mim primeiro. Eu acho que a gente não precisa falar com a Tia Zona. Eu acho que a gente não precisa falar com a Tia Zona. Eu só queria que a gente não conseguisse. Eu também, Kani. Eu acho que a gente não precisa falar com a Tia Zona. Eu me desculpe, há muitos filhos aqui. Não, não é isso. É... Eu me desculpe novamente. Eu estava lá, mas... Eu me desculpe, e o meu caminhão se desculpe. Glenn tinha o outro. Oh, eu me desculpe. Obrigada. Eu sei que preciso ser difícil. Eu estou só triste. Eu sei que isso não faz sentido, mas é como eu costumava falar com minha mãe e pai. E agora eles estão lá. Eles estão lá. Talvez nós podemos encontrar você outra outra. Eu só vou manter essa outra, eu acho. Lee, vem aqui por um segundo. Deixa eu ir lidar com isso. Oh, cara! Oh, cara! O que você quer? Como minha filha? Sim, ela é ótima. Então, você está longe de ela. Ou o que? Ou, ah... Todo mundo vai saber que você, Lee Everett, são um matizador. E você foi antes, era algo que você tinha que fazer para ficar vivo. Você nunca ia ter atenção para o que você diz. Eu sei quem você é. E eu não dou uma maldita sobre o que acontece com você. Mas se algo acontece com a minha filha, ou aquela garota que você tem com você... Você assiste seu ass... Por mais que ele seja um otário, às vezes ele só está tentando manter todo mundo vivo. Só que o jeito dele é otário. Entendeu? Ele não está errado. Mas também... Né? O cara do Doug está morto por causa de mim. Vamos tentar entender. Você é só um homem. Eu acho que isso é o sonho de nós ganarmos essa coisa. Eu também. Essa motora está bem defendida. Nós bloqueamos as entradas com alguns carros e mantemos alguém na guarda. Nós podemos ficar aqui até o militares passar. Eu, na verdade, concordo com esse plano. Eu também. Nós temos as casas, nós temos água e, mais importante, nós temos a luz. Há lugares mais ruins para chamar de casa. Sim, você está certo. E, você sabe, galera, eu acho que vai estar tudo bem. Ó. Eu pensei que nós estaríamos bem se nós sobrevivéssemos os Walkers. Eu não me esperava que eles nos enxerguem. Eu quero que você tenha isso, ok? Em caso de você ou Clementine começar a se sentir fechado. Você não me conhece nada, Carly. Como você está fazendo, Clementine? Eu estou muito com fome, Lee. Nós temos que fazer comida, Lee. Lá, pronto. Carly, eu sou Andrew St. John. Nós estamos de St. John Dairy. É lindo. Eu nunca me agradeço por salvar o Doug dos Walkers de volta em Herschel's Farm. Algo está chegando, Lee. Há uma guerra. The Walkers de volta não me preocupa muito como os bandidos. Você está com nós. Agora nós vamos tomar o que nós vamos. Há dois muitos de vocês. Ah! Você nunca gostou de minha vida. Você nunca gostou de ir na droga de casa quando você pensou que Teddy's kid was bit. Você foi de sua maneira a se sentir contra ele. Isso não está acontecendo. Não mais, por favor. Não mais, por favor. Por favor... Por favor... Eu tenho algum problema com esse número. Defendeu o Kenny. Deu Irene The Gun. Eles misturaram inglês com português. Ficou uma coisa sensacional. 47% dos jogadores deu a arma. Quem você salvaria? Doug O'Carly. 49% dos jogadores escolheu a Carly. Sendo que essa é a ideia mais sensata. Caso você saiba o que acontece lá na frente. Então é isso aí. Nossas escolhas. A new day. Enfim. Dá pra pular isso aqui, não dá? Não. Enfim. Primeiro episódio concluído. E, manos... Se você gostou desse formato aqui de vídeo. Comente. Caso não, também comente. Porque é importante. Até porque é você que está assistindo. Então é isso aí. Falou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho para as próximas notificações. E é isso aí. Falou. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. O meu nome. Mas podia, sei lá, passar mais rápido.